Olá, nesse vídeo tutorial eu vou te ensinar uma ação muito simples, mas que é muito importante no dia a dia do curso, que é enviar mensagem aos participantes. Então, enviar uma mensagem coletiva às vezes é muito útil para orientar os alunos, para dar um aviso, enfim. Então, o caminho mais fácil é aqui você vem no curso e vai até os participantes. Vai aparecer todos os participantes que estiverem cadastrados no curso. O que você faz? Aplica os filtros que estiverem disponíveis. Então, por exemplo, se eu tivesse turmas, grupos separados aqui dentro desse curso, apareceria aqui para mim nessa área a possibilidade de separar, de escolher somente uma turma. Turma 1, turma 2, turma 3, turma A, turma B, turma C, enfim, de acordo com a minha configuração. E também eu posso filtrar por papel, o que é interessante, porque se eu quiser mandar uma mensagem somente aos alunos, eu seleciono aqui aluno. Pronto. Apliquei esse filtro e selecionei todos os alunos. Aqui eu posso ver o último acesso do aluno, eu posso verificar quais alunos não estão acessando, enviar uma mensagem somente para esse grupo de alunos. Eu posso fazer esse monitoramento também por aqui e aproveitar e já enviar uma mensagem. Então, eu posso selecionar uma pessoa ou então eu posso selecionar tudo. Então, eu posso selecionar alguns que estiverem com alguma situação que eu quero enviar mensagem só para eles, ou eu posso clicar em selecionar tudo, se for uma mensagem geral. E aí, com os usuários selecionados, eu escolho enviar uma mensagem. Vai abrir o editor que você já conhece, e aí aqui embaixo aparece para mim quais são os usuários selecionados. E se tiver algum aluno nessa lista aqui que eu selecionei por engano, eu posso aqui clicar em remover, não preciso voltar lá. Então, aqui é aquele editor que você já conhece, e aí é só digitar e enviar a mensagem. Depois disso, eu posso retornar para o mesmo caminho. Então, é isso. Enviar uma mensagem para os alunos é um procedimento bem simples, mas que é muito importante no dia a dia dos cursos, para que esse aluno se sinta acompanhado, amparado, e você consiga ter uma comunicação mais eficaz. Um abraço e até a próxima!